A operação Boniteza segue com os trabalhos de revitalização. Os servidores da Empave capricharam hoje na Praça Menelique de Carvalho, no centro de Juiz de Fora. Serviços como limpeza geral, capina, poda de grama e outros reparos fizeram toda a diferença. A importância para a praça é que esse trabalho que a gente está fazendo, é porque a praça, quando a gente chegava aqui, os galhos das árvores estavam encostando no chão, aí estava tipo assim, abandonado, né? Hoje não, hoje a praça aqui, o pessoal ontem já começaram a vir aqui, fazer a caminhada, trazer os cachorros para passear na praça, o pessoal já correndo em volta da praça, estão vindo mais, fazendo exercício na praça, isso aí não estava acontecendo. Isso está sendo um benefício aqui para a praça, através desse trabalho nosso da Empave. Tchau, tchau.